salve salve família choni drone na área hoje estamos aqui com o filme x8 mini vamos fazer um voozinho aqui da hora tá meio de tarde já vamos ver vamos ali naquela naquelas árvores ali aqui galera eu tô sentado bem aqui quer ver cadê ali ó tô bem ali embaixo ali ó aquele pontinho branco ali ó do lado do carro branco aí ó tô bem ali ó lá o carro acabou de passar do meu lado aqui na minha frente que então vamos fazer um voozinho aqui da hora a vamos ver se vai dar pra gente ir lá na lagoinha galera vamos ver se vai dar certo ó como eu comentei galera ela tá passando sobre é por construção né o pessoal tá dando uma ajeitada nela aqui hoje o videozinho vai ser curto galera só pra fazer um voozinho aqui pra não perder o costume e aí ó lá o pessoal tá trabalhando lá ó da nossa travadinha mãe sinal tá beleza 16 satélite olha lá que eu falei galera o pessoal lá ó costuma ir muito lá em volta dela lá ó que tem aquela a pistazinha em volta dela eles costumam ir muito lá para fazer uns exercícios o pessoal tá tá mexendo doce lá olha lá ó ó tá lá tem um povo lá na naquele trator lá tem um povo ó tô bem alto galera tô noventa metros de altitude vamos ver se vai ver o povo fazendo a caminhada ó o pessoal ali tá de bicicleta ali ó pessoal andando de bicicleta tem dois ali andando de bicicleta lá e tem a quadrinha uma quadra ali ali tem um parquinha ó a área toda verde chique demais né galera ó um pouquinho escuro eu tô achando a câmera um pouquinho escuro aqui ó o detalhe o detalhe das nuvens galera o detalhe aí das nuvem é muito da hora viu e e e cadê deu uma travada o que deu não o que tá definido para 10 metros por segundo galera eu não deixei a 16 tentando ir o mais devagar possível para não acabar bateria tão rápido mas acaba que querendo ou não acaba bem rápido a bateria não tão rápido né mas que eu comecei a voar se eu não me engano foi com 60 por cento acho que foi 60 por cento o dronezinho passando ali a cidade do alto aqui tem a pracinha aqui do pra cima praça ibrahim pereira tá tá movimentado hoje a cidade tô aqui encostado no muro tá dando dando as travadas o sinal não tá muito legal não hein o sinal não tá muito legal vamos ver né se vai dar para nós ir ali na frente pior que na cidade é muito ruim galera dá muita interferência eu vou ter que dar uma baixada na câmera para dar uma clareada aqui na cidade porque tá muito escuro tá bem escuro a imagem olha o mosquitinho mosquitinho emburrecido gente o que que é aquilo ali aquele ali é um campo ó o que que é isso aqui não tô lembrado o que que é isso não 300 metros daqui o que que será que é o clube ah eu acho que é o clube galera é o clube ó ó começou a querer perder o sinal ó o bússola interferiu ó retorno automático porque tava falhando não falha ó não deu muito certo não mas vamos ver vamos cancelar aqui o retorno vamos ver ó pra nós ver o clube ali ah não mano vai dar certo não tá dando muita interferência ó perdendo o sinal com controle vamos voltar aqui pra perto né melhor vai saber ó a plantaçãozinha aqui que que é isso a plantaçãozinha a plantaçãozinha esse dia pra trás tinha um pessoal trabalhando aqui em cima de um prédio aqui vim com o drone fiquei filmando e as leis não gostou não galera não gostaram não ficar caçando lá embaixo quem tava com o drone ai sabe quando vem aquela vontade de espirrar e sendo espirra ó a pracinha aí estamos aqui ó então galera esse esse foi só um videozinho pequenininho hoje aqui tô aqui no se revista né como trabalho de segunda a sábado então sobra sobra muito pouco pouco tempo né pra tá saindo e tá filmando umas coisas diferentes mas eu vou esforçar o máximo pra tá tentando trazer uns vídeos diferentes vamos ver vamos ver o que que é aquilo ali galera mas gente do céu o whatsapp o whatsapp ó dando falha ó deu falha perdeu sinal e cidade é complicado galera dá muita interferência infelizmente não dá muito certo não sem defletor ainda piorou vamos esperar ele voltar né 7 minutos 8 minutos de vídeo já deu um videozinho mas é isso galera por hoje é isso quem gostou se inscreve deixa aquele like maroto pra tá dando uma força aí né incentivando a gente a gravar mais já tá ajudando aí o canal né fortalecendo aí a gente que é isso um fortalecendo o outro hein aqui vamos descer ó chegando aqui hein tá lá em cima chegando aqui o bichinho tô aqui sentado aqui escorado no muro vamos cancelar aqui vamos descer tem que tomar cuidado aqui com os fios galera tem uns fios aqui ó depósito de gás aqui do lado ó ele tá descendo ó tem uns fios aqui ó cheguei um pouco pra trás aqui ó ó tá chegando o bichinho tá chegando ali ó ah rapaz aí nós aí sentado aí ó muito top né galera uma vista de cima é outra conversa ó chegando aqui ó ó que nós hehehe desce bicho ó tomar cuidado né vê se não tá havendo carro vê se não tá havendo carro nem nada e vamos trazer ele aqui E vamos pousar, né galera Então isso Foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Tamo junto